Eu conheci a Elayne há um ano atrás, mais ou menos, em maio do ano passado. Estava com algumas dificuldades financeiras, alguns probleminhas familiares, e eu estava procurando alguma forma de renda extra. Daí me veio, eu não conhecia, não sabia nem quem era a Elayne, aí me apareceu no meu feed, no Face, o Ativar Dinheiro. E eu me inscrevi sem conhecer, sem saber. E aí eu fui procurar saber quem era a Elayne, foi aí que eu ativei o meu Instagram, que nem no Instagram eu não usava. Acabei voltando para o Instagram por causa da Elayne mesmo, para seguir ela. O aluno foi maravilhoso. Para mim, acho que o essencial é exatamente isso, é aquela naturalidade da Elayne falando ali na aula, explicando. E eu estou revendo todas as aulas, porque já já vai acabar o meu acesso, eu estou assistindo tudo de novo. E cada vez que você assiste, você aprende alguma coisinha a mais. E no aluno foi espetacular, né? O que eu fiz é que eu criei valores muito mais ainda do que eu imaginei. E vendas de um terreno que estava parado, de repente surgiu o comprador, deu certo, eu ia perder e de repente deu certo. Assim, foram vários ganhos materiais. E no aluno eu tinha esse mesmo terreno, infelizmente a gente acabou não usando esse terreno, e a gente colocou ele para devolver para a construtora. E até então a gente não ia receber nada. Tipo assim, você ia devolver, beleza, e ia ficar sem nada. Só que, de repente, veio um valor aí de 9 mil, quase 10 mil reais aí, que ela falou assim, não, a gente vai devolver, porque vocês pagaram, no total dava 19 mil, é, quase 19 mil. Aí como era um terreno que era comigo e com a minha cunhada, então ficou quase 10 mil para cada um, entendeu? 9.500 mais ou menos na época. Além do ganho material, acho que o ganho interno é muito bom. Não tem como. Eu falo que você conhece a Elaine, não tem como você desconhecer. Você não consegue mais ficar sem os cursos, em fazer, sem assistir. E é assim, cada dia, se eu sinto alguma coisa, já corro, já faço um ponopono. Na verdade, o ponopono eu faço todos os dias. Então é sensacional, tem, é só ganhos. E agora, essa semana, aconteceram mais umas coisinhas assim, eu vou começar um serviço novo, que eu queria muito, né? Numa função, assim, que eu nem imaginava que eu ia conseguir, né? Aí agora, também, a casa aqui que eu moro, meu sonho é comprar essa casa. E aí surgiu um comprador esses dias, aí eu falei, poxa, já era, né? Essa cocriação até está aqui no meu quadro. Aí, daí a moça mandou na quinta-feira para mim, de manhã, não precisa mais sair da casa, a gente não vai vender mais a casa. Falei, poxa, já tenho ganho que eu fui. De repente, pode ser que ela... Quer dizer, pode ser não, é minha, né? Então, já me deixou muito feliz também, porque eu ia ter que sair daqui, não vou precisar sair. E é isso, eu estou muito feliz. Eu falo que no Enem é você comprar, é você investir no seu futuro, né? Não tem... É um grau de conhecimento que a gente ganha, que desperta uma curiosidade, pelo menos em mim foi assim, e eu não consigo mais parar de assistir, entendeu? de querer saber a respeito. E o curso é sensacional. Qualquer curso, principalmente o Olo, que eu acho que é o mais completo que eu fiz até agora, é maravilhoso. É um grau de conhecimento que não tem explicação. É um grau de conhecimento